Foi um homicídio descoberto hoje cedo por moradores do bairro Emboguaçu, aqui em Paranaguá. Pela manhã ainda, eles se depararam com um corpo depositado dentro de um carrinho coletor de entulhos. O Diogo Monteiro acompanhou esse caso pra gente e traz os detalhes agora na tela da TVC. No final da manhã desta segunda-feira, equipes da Polícia Militar foram acionadas para prestar atendimento a uma situação de achado de cadáver. Na rua Toledo, bairro Jardim Emboguaçu, aqui na cidade de Paranaguá. De acordo com informações de moradores, o corpo de um homem foi encontrado dentro de um carrinho de recicláveis. Isso por volta das sete e meia da manhã. Com o passar do dia, os moradores estranharam que o carrinho continuava no mesmo local. Assim que eles foram observar o que havia dentro deste carrinho, eles observaram o corpo de um homem, com a parte da cabeça ensanguentada. Diante dessa situação, eles acionaram as equipes da Polícia Militar. Diante da situação, a área foi isolada para a chegada dos peritos da criminalística e investigadores da Polícia Civil. O delegado Ivan da Silva esteve no local, acompanhado dos investigadores para apurar informações que pudessem esclarecer a motivação do crime. Informações ainda bastante preliminares. Se trata de um homicídio. O IML já forneceu, de forma extra-oficial, lesões produzidas por arma de fogo. Agora vamos começar a investigação de segmento. O local já foi levantado, periciado. Agora vamos para a investigação de segmento, atrás de imagens de câmeras, identificar possíveis testemunhas e relembrando que a Polícia Civil trabalha com informação. Então, aqueles que tiverem informação, que puderem auxiliar o trabalho policial, podem ligar para o Disque Denúncia 181, ou então, caso preferirem, comparecer diretamente na Delegacia de Polícia, Delegacia Cidadã aqui em Paranaguá, que nós garantimos o anonimato. Imagens de câmeras de segurança mostram o carrinho parado, no local onde foi encontrado por moradores na manhã desta segunda-feira. O relógio mostra que, às 5h50, o carrinho já estava ali, o que leva a crer que a vítima foi executada em outro local e o corpo abandonado na Rua Toledo. Aparentemente, nesse primeiro momento, tudo indica que o crime foi praticado em outro ponto e o corpo foi transportado e abandonado nessa região aqui, justamente para tentar desvincular a autoria do delito. A partir de agora, as denúncias e imagens de câmeras serão fundamentais para elucidar o caso e identificar a autoria do 34º homicídio registrado em Paranaguá em 2023. O meio mais efetivo, o mais prático é o Disque Denúncia 181, a ligação é totalmente anônima, ou então, caso a pessoa não se sinta confortável em utilizar o telefone, prefira ir diretamente falar com os policiais ou com os delegados na Delegacia Cidadã, pode comparecer lá pessoalmente, fica ali próximo do Aeroparque, nós garantimos o anonimato. Com a perícia realizada no local, foi observado que o corpo tinha ferimentos na cabeça e também golpes de arma branca nas costas do indivíduo, que foi encontrado caído aqui na Rua Toledo, no bairro Emboguassu, em Paranaguá. É mais um caso de homicídio registrado na cidade de Paranaguá, que será investigado pela Polícia Civil. É, Disque Denúncia, gente, 181 é o número. Se você tem alguma informação, por favor, repasse a polícia. Mas é o seguinte, hoje em dia, com as cidades totalmente sendo vigiadas por meio de câmeras de segurança, e foram os próprios bandidos que fizeram com que os empresários, moradores, instalassem câmeras na sua casa, crimes como esse são facilmente elucidados pela polícia. A gente segue acompanhando e provavelmente logo a gente terá o desfecho desse caso também.